Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, se cuidando, higienizando bem as mãos, usando a máscara para sair na rua. Hoje nós vamos rever tudo aquilo que nós já aprendemos. Espero que vocês prestem muita atenção e gostem da atividade, tá? Na nossa aula de hoje, vamos aprender sobre a vogal E, tá? Vou mostrar para vocês a vogal E, como que se faz, tá bom? Vamos lá! Essa é a vogal E, viu? Então, agora, nós vamos ver algumas figuras com a vogal E, que começam com a vogal E, tá bom? Vamos lá! Elefante Estrela E Espelho Vocês viram? Essas três figuras começam com a vogal E Agora vamos aprender sobre o número 2, tá bom? Vou mostrar para vocês o formato do número 2, tá bom? Então, esse aqui é o número 2, vocês viram como ele é? Agora vamos aprender a quantidade do número 2, tá bom? Essas são as duas figuras representando o número 2, os dois cachorrinhos, vocês estão vendo? Vamos contar? Um Dois Esses cachorrinhos têm dois tamanhos diferentes Tem o cachorrinho, que é o primeiro, que é o cachorrinho grande E tem o segundo cachorrinho, que é o número 2, de dois cachorrinhos, que é o cachorrinho pequeno Tudo bem? Vocês entenderam? Agora vou mostrar para vocês duas figuras Vocês vão dizer para mim se elas são iguais ou diferentes, tá bom? Isso aí, são diferentes Agora nós vamos aprender mais uma figura, só que essa é geométrica, né? O formato dela e a cor dela, tá bom? Vou mostrar para vocês, vocês vão me falar que figura é essa e que cor que ela está, tá? Essa figura é o... Triângulo, isso aí Vocês entenderam direitinho Que cor que ela é? Amarelo, isso aí Amarelo, um triângulo amarelo Nessa aula nós vamos aprender sobre as partes do corpo Então vamos lá Vou mostrar para vocês a primeira parte do corpo, tá bom? Essa aqui é a cabeça Essa aqui é as mãos E essa aqui é os pés São partes do corpo humano, tá? Do nosso corpo, tá bom? Então, vamos observá-las bem Que a gente precisa dela No equilíbrio do nosso corpo, tá bom? Espero que todos tenham gostado da atividade de hoje Se vocês quiserem rever o vídeo Volte de novo um pouquinho mais Para vocês verem o que vocês perderam Tá? E vamos lá Até mais Tchau 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 Tchau